Caríssimos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso momento de reflexão sobre a Eucaristia. Jesus sonhou que pudéssemos nos reunir em comunidade para continuarmos concretizando o reino que Ele inaugurou aqui na Terra. Ele prometeu estar conosco todas as vezes que celebrássemos sua memória viva entre nós, no partir do pão e no partilhar do cálice. O corpo dEle Ele nos deu, conforme encontramos em Lucas e na primeira carta aos Coríntios. É a vida de comunidade que nos torna fiéis às suas promessas e aos seus sonhos. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus nos promete claramente, onde dois ou mais se encontrarem em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Todos nos lembramos, não é? E é assim que os seus seguidores de todos os tempos têm vivido a caminhada cristã aqui na Terra. No livro dos Atos dos Apóstolos, podemos ler que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na vida em comunidade, na fração do pão e nas orações. E ainda continua, o temor se apoderava de todos e eram numerosos os prodígios e sinais feitos pelos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Também diz, vendiam suas propriedades e seus bens e distribuíam o dinheiro entre todos, conforme cada um precisava. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo e partiam o pão em suas casas, tomando as refeições com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da estima de todo o povo. E cada dia o Senhor ia juntando a comunidade os que seriam salvos. Que lindo testemunho de fé das primeiras comunidades, não é mesmo, irmãos? Vamos nos esforçar para sermos participantes efetivos da vida de nossa paróquia, de nossa comunidade, de nossa igreja. Que tal? Vamos lá? Os missionários redentoristas, nas missões itinerantes pelo Brasil afora, sempre pregamos a importância da vida em comum, da caminhada cristã. O lema das missões é, unidos em Cristo com Maria para viver e crescer em comunidade. Olha aí, a união é ali na comunidade que nos unimos à Mãe de Deus para mergulharmos profundamente na divindade de seu Filho Jesus Cristo. E é nisso que somos transformados verdadeiramente. Participação e comunhão são as vivências mais puras da nossa fé em Cristo. Não nos afastemos do Cristo Eucarístico que se doa a todos nós nas comunidades, pois é ali que encontramos a força para a nossa missão aqui na Terra. Conto com vocês para entendermos bem esta nossa missão. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!